Meu coração é um tambor Quarenta anos de felicidade Meu coração é um tambor Que a minha joia rara faz forçar Pérola negra é minha comunidade Quarenta anos de felicidade Quem souber o caminho Me diz como faz pra ser feliz Morrer muitos com tão pouco E ainda tem motivos pra sorrir Será utopia ou realidade Eu preciso descobrir Aonde mora a verdade Na Grécia uma filosofia E na mitologia Nas vidas de Zeus encarnou Busquei autoconhecimento Ananda e a paz de Deus Minha terra foi prontada Feito comissão ao paraíso Venha ter curado os seus filhos Serei feliz, meu Deus, junto contigo Minha terra foi roubada Feito comissão ao paraíso Venha ter curado os seus filhos Serei feliz, meu Deus, junto contigo Das trevas renasce a alquimia E a sorte da pedra é o filosofal Será produto do entendimento Esse meu desejo triunfal A luz, a luz, a escuridão A luz, a escuridão Veio a razão, o digno universal Dignidade, justiça Igualdade social Talvez no ar e mudando Qualidade de vida Não sei, eu não sei Se é sucesso ou vaidade Talvez ilusão ou simplicidade Se é amor ou só prazer Só sei, eu não sei Lá na vila Madalena Onde o samba guarda a pena O motivo pra viver Meu coração é um amor É a minha joia rara Faz cruzado A luz da negra é Comunidade Quarenta anos de felicidade Meu coração é um amor Que a minha joia rara Faz cruzado Que a luz da negra é Comunidade Quarenta anos de felicidade Quem souber o carinho Me diz como vai pra ser feliz Porque muitos contam pouco E ainda tem motivos pra sorrir Será um mundo real ou realidade Eu preciso descobrir Aonde mora a maldade Na Grécia uma filosofia Na mitologia Nas filhas de Deus encarnou Busquei autoconhecimento A mãe e a paz de Deus Minha fé já foi roubada Sem condição ao paraíso Bem-aventurado Seus filhos Serei feliz Meu risco contigo Minha fé já foi roubada Feito condição ao paraíso Bem-aventurado Seus filhos Serei feliz Meu risco contigo Nas telas Renasce a alquimia E a sorte na pedra Filosofal Será fruto do entendimento Esse meu desejo Esse meu desejo triunfal Que a noite Se escuridão Veio a razão O direito universal Dignidade e justiça Igualdade social Calvo, peito lá e mudão Qualidade de vida Não sei Eu não sei Se é sucesso ou vaidade Talvez Ilusão, simplicidade Se é amor ou só prazer Só sei É encontrar Lá na Vila Madalena Onde o samba Vale a pena O motivo pra viver Meu coração É o tambor E a minha joia rara Faz pulsar É o lar negra É comunidade Quarenta anos De felicidade Meu coração É o tambor E a minha joia rara Faz pulsar É o lar negra É comunidade Quarenta anos De felicidade